Quem adoece no interior do estado de Mato Grosso, se precisar de uma unidade de terapia intensiva ou TI, fica em uma situação difícil. Esta senhora faz um desabafo em frente ao hospital municipal, explicando a situação da sua sobrinha. Nós estamos aqui em frente do hospital, em complexa, lutando pela vida da minha sobrinha, que vai para 10 dias o descaso da autoridade do nosso estado de Mato Grosso. Já saiu a terceira liminar para transferir ela para Cuiabá e não tem ninguém responsável por isso. Eu não sei onde está a autoridade do nosso juiz daqui de Cuiabá, do nosso Mato Grosso, porque não está obedecendo as ordens, o nosso secretário de saúde não está obedecendo as ordens do juiz. Eu não sei onde que fica a autoridade do nosso juiz. Tem três meses que eu perdi um primo que se acidentou de moto lá em Colíder, morreu por falta de atendimento médico, precisava de uma UTI e uma cirurgia no clânico. E agora a minha sobrinha está indo para o mesmo caminho, não vou calar. Esses médicos, esses funcionários, são nossos funcionários, são pagos por nosso dinheiro, eles são funcionários públicos, eles têm que trabalhar para nós. Se não quer trabalhar, sai da vaga para quem quer trabalhar. Nós vamos atrás do responsável desse descaso que está acontecendo com a minha sobrinha. Rosiclé, auxiliadora da Cruz Oliveira, de 36 anos, ficou internada aqui no Hospital Municipal de Confresa durante 10 dias. Ela sofreu um AVC, estava aguardando ser transferida para a UTI em Cuiabá. Como não conseguia, a família entrou na justiça, ganhou três liminares para ser transferida, mas infelizmente não conseguiu e veio a óbito nesta terça-feira aqui no Hospital Municipal de Confresa. O Hospital de Confresa, ele funciona como hospital regional. A gente recebe os pacientes, a partir da hora que a gente recebe os pacientes, os cuidados cabidos que o hospital pode oferecer, a gente oferece. Agora a questão da transferência do paciente, ela já passa a ser a carga do Estado. Como assim, secretário? O paciente é colocado na central de regulação do Estado. Os médicos reguladores que representam o Estado aqui na nossa região, a doutora Fernanda Pado e a doutora Ana Letícia. Então, todo dia é feito um boletim encaminhado para a central de regulação do Estado. E a central de regulação do Estado, que vai avaliando os casos. Foi passando os dias, passando os dias, e a vaga não foi surgindo, infelizmente. A família entrou na justiça, conseguiu três liminar contra o Estado. O Estado, mesmo assim, não prestou o atendimento para o paciente. O que eles questionavam é que não tinha vaga. Nesse meado também, as secretarias de saúde, juntamente com o prefeito, nós entramos em contato com a secretaria de Estado, solicitando também que nos ajudasse para a transferência dessa paciente. Só que, infelizmente, não tivemos êxito nessas respostas. Só que, infelizmente, a paciente chegou a vir a óbito por morte cerebral. Agora, secretário, segundo o relato da família, eles alegam que ela procurou o hospital e o médico não deu a importância ao caso. Isso é verdade? Eu não posso afirmar essa resposta, essa questão que não deu importância. A paciente foi atendida no nosso serviço. Agora, a conduta médica, eu não posso questionar a conduta médica. O médico tem a responsabilidade de fazer a sua consulta e exercer a sua conduta. Então, eu quero que as pessoas entendam. Eu não estou aqui querendo me tirar a responsabilidade, certo? Mas também não posso ser negligente de falar aquilo que eu não posso afirmar, né?